Sentei-me sozinho na mesa Garço não cobre a despesa Não saio da mesa e se aqui não chegar A mulher que estou esperando Acabo fechando agora este bar Vocês já viram um homem desesperado Dá tudo a uma mulher E depois ser enganado Acabo ficando louco E perdendo a minha paz Se ela não falar comigo E sair com outro rapaz Acabo ficando louco E perdendo a minha paz Se ela não falar comigo E sair com outro rapaz Sentei-me sozinho na mesa Esperando meu bem que não vem Que importa que amanheça o dia Mas nesta cadeira vazia não senta ninguém Garço não cobre a despesa Não saio da mesa e se aqui não chegar A mulher que estou esperando Acabo fechando agora este bar Vocês já viram um homem desesperado Dá tudo a uma mulher E depois ser enganado Acabo ficando louco E perdendo a minha paz Se ela não falar comigo E sair com outro rapaz Acabo ficando louco E perdendo a minha paz Se ela não falar comigo E sair com outro rapaz Acabo ficando louco E sair com outro rapaz Acabo ficando louco Você vive se entregando a todo mundo Pra depois vir me procurar Olha, eu não sou bagaço Por isso eu acho que não devo aceitar Eu te dei o meu amor um dia Somente hoje vim saber você quem é Do seu amor já não preciso Vá tomar juízo Eu não sou qualquer Olha, vá tomar juízo mulher Vá tomar juízo mulher Pra viver do seu amor eu não preciso Vá tomar juízo Eu não sou um qualquer Vá tomar juízo mulher Olha, vá tomar juízo mulher Vá tomar juízo mulher Vá tomar juízo mulher Do seu amor eu não preciso Vá tomar juízo Assim não dá pé Deste jeito que você está querendo Fique sabendo que não posso aceitar Vá tomar juízo Nesta sua vida leviana A todos você engana Mas não vai me enganar Olha, vá tomar juízo mulher Vá tomar juízo mulher Pra viver do seu amor eu não preciso Vá tomar juízo Eu não sou um qualquer Olha, vá tomar juízo mulher Olha, vá tomar juízo mulher Vá tomar juízo mulher Vá tomar juízo mulher Do seu amor eu não preciso Vá tomar juízo Assim não dá pé Você vive se entregando a todo mundo Pra depois vir me procurar Olha, vá tomar juízo Olha, vá tomar juízo Por isso eu acho que não devo seit Eu te dei o meu amor um dia Somente hoje Vim saber você quem é Do seu amor eu não preciso Vá tomar juízo Eu não sou o meu amor Olha, vá tomar juízo mulher Vá tomar juízo, mulher Pra viver do seu amor eu não preciso Vá tomar juízo, eu não sou qualquer Olha, vá tomar juízo, mulher Vá tomar juízo, mulher Do seu amor eu não preciso Vá tomar juízo, eu não sou qualquer Olha, vá tomar juízo, mulher Vai tomar juízo, mulher Do seu amor eu não preciso Vá tomar juízo, assim não dá pé Olha, vai tomar juízo, mulher Não adianta ter uma casa grande Para quem vive nesta solidão Não adianta ter uma cama larga E dormir sozinho, que decepção Há tanto amor sem dono neste mundo E eu sozinho nesta solidão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama e vou dormir no chão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama e vou dormir no chão Eu sinto um desgosto profundo Viver neste mundo sem ter um amor Viver nesta casa sozinho Sem ter um carinho é morrer de dor Não adianta ter uma casa grande De uma cama larga e viver na solidão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama e vou dormir no chão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama e vou dormir no chão Não adianta ter uma casa grande Para quem vive nesta solidão Não adianta ter uma cama larga E dormir sozinho, que decepção Há tanto amor sem dono neste mundo E eu sozinho nesta solidão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama e vou dormir no chão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama e vou dormir no chão Eu sinto um desgosto profundo Viver neste mundo sem ter um amor Viver neste mundo sem ter um amor Viver nesta casa sozinho Sem ter um carinho é morrer de dor Não adianta ter uma casa grande Uma cama larga e viver na solidão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama e vou dormir no chão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama e vou dormir no chão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama e vou dormir no chão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama e vou dormir no chão Eu já não quero saber de você Mas para o mundo inteiro eu vou dizer Eu vou dizer o que você me fez A coisa pior deste mundo Trocou meu amor verdadeiro Por um amor vagabundo Amor vagabundo, amor vagabundo É passageiro Amor vagabundo, amor que se compra com dinheiro Amor vagabundo, amor vagabundo É passageiro Amor vagabundo, amor que se compra com dinheiro Amor vagabundo, amor que se compra com dinheiro Hoje eu te vejo tão triste e calada Dizendo que não há nada Que foi o destino cruel Você mesma se entregou a um aventureiro Simplesmente por amor ao dinheiro Esquecendo o verdadeiro amor Você mesma se entregou a um aventureiro Simplesmente por amor ao dinheiro Simplesmente por amor ao dinheiro Esquecendo o verdadeiro amor Amor vagabundo, amor vagabundo É passageiro Amor vagabundo, amor que se compra com dinheiro Amor vagabundo, amor vagabundo É passageiro Amor vagabundo Amor que se compra com dinheiro Amor vagabundo Amor vagabundo É passageiro